E aí, galera do YouTube, bem-vindo à nossa arena. Aqui quem fala é Made in Brasil. Hoje estou trazendo para vocês um gameplay da nova playlist que saiu no Xbox Live esse fim de semana. A playlist que se chama Competitive. E ela saiu no Xbox Live esse fim de semana, mas eu espero que ela também saia aí na PSN assim que a PSN voltar. Como vocês sabem, a PSN foi hackeada e está off há vários dias já. Eles estão reconstruindo os servidores e parece que vai voltar essa semana, terça ou quarta-feira. Deve estar online aí a PSN novamente. Estamos jogando Capture the Flag na Havana. Nas regras da playlist Competitive. As regras foram baseadas na liga americana, na Major League Gaming, a MLG. Para vocês que não conhecem, a MLG é uma liga gigante aqui dos Estados Unidos. E que os jogadores profissionais jogam nessas regras que foram feitas para torneios, etc. A playlist contém três modalidades. Search and Destroy, Capture the Flag e Domination. São as três modalidades MLG. Cada modalidade tem os seus mapas. Eu estou jogando aqui na Havana, porque é um dos mapas que tem Capture the Flag. Capture the Flag pode ser jogado na Summit, Hanoi, Havana e Fireland. Competitive foi uma modalidade desenvolvida para os jogadores que gostam de jogar de igual para igual competitivamente. A primeira coisa que eu percebi quando eu entrei nessa playlist nova foi o nível dos jogadores. Os jogadores são melhores, realmente. O nível deles é mais avançado e eles jogam para vencer. Como não tem equipamento, lança-granada, essas coisas mais apelativas, o jogo fica bem igual e justo. Você joga de igual para igual. Só não tira aí, como você está vendo. Tem granada ainda, obviamente. Tchau, Concussion. Você pode mandar, Centex também. Mas o jogo fica muito mais justo. E eu gostei muito mesmo dessa nova modalidade, dessa nova playlist que lançaram na live. Eu realmente quero que essa modalidade seja lançada na PSN assim que a PSN voltar. Porque eu acho que vai fazer sucesso. E eu acho que a comunidade brasileira vai gostar dessa modalidade nova. Eu acho que vai ser aí uma nova modalidade jogada por todos. E vai trazer aí, eu sei que tem clãs de HQ e que essa playlist infelizmente não tem HQ. Mas vai trazer aí o Capture the Flag e o Domination, que são modalidades excelentes. Super competitivas. E jogando 4 contra 4, que também é uma das regras. Então vamos falar um pouquinho dessas regras que foram usadas para criar essa playlist nova chamada Compared. Eu não vou ler todas as regras, porque eu vou postá-las aqui abaixo na descrição do vídeo. Então se você quiser ler as regras aí, você pode dar uma olhadinha. Mas eu vou falar do mais importante, das regras mais importantes. Do Capture the Flag. São 2 rounds com 5 minutos cada. E quem capturar mais bandeiras durante os 2 rounds, ganha o mapa. Então se você perder o primeiro round, você ainda tem a chance de virar o jogo no segundo ou de empatar. Se você empatar, terá o terceiro round. E quem capturará a primeira bandeira no terceiro round, no overtime, ganha o mapa inteiro. Você tem um respawn delay de 7.5 segundos. E tem o limite de 10 bandeiras. Se você capturar 10 bandeiras em um round, o round acaba. Mesmo que não dure 5 minutos. A gente está jogando em Core, regular. Porém, tem o Friendly Fire aqui também. Tem tudo. Tem Kill Cam, etc. Porém, tem Friendly Fire. Então é um jogo que você tem que tomar cuidado para não matar o seu amigo. Não é aquele jogo que você pode jogar granada para todo lado. Você pode acabar matando o amigo e perdendo pontos. E afetando o seu time também, atrapalhando a tática do seu time. Não tem Kill Streak. Então, não há necessidade de jogar com Ghost, por exemplo. E Hardline também. Você não pode usar Flak Jacket. É banido. Não pode jogar com Rapid Fire. Não pode usar nenhum tipo de lança-granada. Não pode usar Nova Gas, Decoi. Nenhum equipamento. Warlord também não pode ser usado. Second Chance também não. Flamethrower também não. Então, igual eu te falei, é um jogo... Bem competitivo mesmo. De igual para igual. Muito interessante. Eu gostei muito. Estou jogando aqui no Xbox. E com certeza eu vou continuar aqui, caso a sua playlist não seja lançada também no Playstation 3. Para você jogar nessa nova playlist, é muito simples. Entre na Xbox Live. Clique em Player Match. Find Match. Bare Bones. E a última opção é Competition. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo da Arena Gameplay. Se gostou do vídeo, clique em gostei. E não se esqueça de inscrever no nosso canal. Estarei fazendo novos vídeos das outras modalidades em breve. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.